Um, um, um... Um, um, um... Um, um... Um, um... Um, um... Aí! Aí, o Pau! Pau, quero ver, Pau! Tranquilidade, mulher! Tranquilidade, Então, ó, ó... A platéia quer o quê? Sorte! A platéia quer o quê? Sorte! A platéia quer o quê? Sorte! Consegue mesmo que ser retenente e ser na banquinha Aí, parceiro, o que é que vai acontecer? É um mistério que eu não consigo compreender O que é que aconteceu ao tu crescer? Quanto mais você crescer, que o dente começava a desaparecer Aí, parceiro, continuo tá percebido Eu vou fazer o cristal e hoje tá exerbido Você aqui ficou pundido, teu dentista nem indiana Hoje nós tá em busca com o dente perdido Aí, parceiro, filho de uma organização Eu continuo fazendo a minha composição Eu sei que não é inteligente Sei que você curteado, é malandramente Malandramente, tô não entendente Vou fazer do meu cristal e você fica potente Malandramente, o Pelé não tem dente Eu falo a mãe do nego que cheirou esse aí Perdei, caralho, Senorose Já pagou demais Vai acabar pra cima, Senorose Gol, 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 gol Tá bonito pra caralho, Senorose Indiana Jones, tá de sacanagem Minha mulher, eu sou esfronto Indiana Jones tava procurando cabelinho de ouro O Gabriel é muito sério Fima ligado meu parceiro que oriu sem mistério Olha só o tempo nacional Hoje o Pelé vai te amassar e gol Fim lá no real Ai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai E é por isso que eu te mato Agora aqui, Chapadão Olha só o menor Eu sou o freestyleiro Eu perdi o meu lugar de barbelo ou menos, mano Eu gosto do meu cabelo Até que pariu Eu rumo até o fim Até de cabelinho grande Eu não sou bem assim Amorou Tranquilão Você tá sem óculos Por isso, tá sem visão Sem visão Pela é a volta Já me lembra de perra Falando a mente, tu Falando a mente Conheço o cara cada noite Também na do dia O nome estudante Com cabelo nadando E bananinha O material é muito louco E quando te falar Se ligar nessa pergunta Eu vou ter que improvisar Sabe pro Johnny Sabe pra Malu Mas a sua ex É Medina O material é muito louco Eu vou te falar Meu parceiro Eu vou ter que explicar Olha só A minha entrega é muito louca Tu e na volta Lessa a boca A esponja que lava a louça Eu sou coerente Quando tu cortar o cabelo Laranjinha Fala comigo que eu vou encontrar meu dente A minha rima é notória Eu posso ficar até bandela esse ano Mas quando como estudante Pega sua mão e rima foda Ai ai Tu tá fudido Cê tá fudido Tu tá fudido Mais um MC Que reparou na minha aparência Esqueceu que HipHlock Pra ser a inteligência Eu vou usando a sapiência, respeita o meu Black Power, é final de resistência Seja falando do meu cabelo, meu parceiro, para de fazer aquilo O que quiser é ver o meu cabelo, o que importa é o conteúdo que eu levo no cerebelo Tudo que eu faço no meu canto, aí amigo sabe que o rap é um espanto E eu tô sob a luz da lua, não fala da minha mina, seja sujeitável, eu não falei da sua Parece uma rima em massa, diferente a minha mina, ela tá em casa E você fica até louco, porque você retomina pra cara que tá ali no banheiro com o outro E o rap é cheiro, olha só, o rap ele é a jeira, tá mandando beijo seu otário Mandando beijo pra quem? Pro seu namoradinho imaginário? Eu sei lá, ainda bem que tem gerado Aí tá, tem que ser gerado Calma, calma, pede a eles ou pede a eles? Então vem aqui pra LT LT Qual é a senhora, senhora atária? Eu achei que o Pelé arrumou mais 1 a 0 Pelé 1 a 0 Pelé, eu vou pro PT, vocês Pelé agora Vem pra mim Barulho que é nesse time do Gustavo, irmão Estudante Barulho que é nesse time do Gustavo, irmão Estudante Barulho que é nesse time do Gustavo, irmão Estudante Barulho que é nesse time do Gustavo, irmão Estudante MC Pelé MC Pelé MC Estudante P-0 Pelé Viu? Viu? Bufu P-0 Bufu Bufu Buf SH Bufu 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 B geopolit Bufu Bufu B listen B B Obrigado.